Oi, veidosos! Tudo bom, meus amores? Salve! Mais um vlog, né? Esse tipo de vídeo aqui no canal vai ser um vídeo diferente, né, amor? A gente tá vindo com bastante novidade por aí. Vai ser um vídeo diferente. Gente, me desculpa que eu tô gravando com a câmera do carro. A câmera é grande, então é meio complicado. Mas a gente tenta, né? Enfim, vai ser meio que uma série de vídeos, vídeo, tipo, vídeo diário, sabe? Diário de beleza. E eu vou mostrando os procedimentos que eu vou fazer, procedimentos estéticos. E vai ser muito legal aqui pra mostrar pra vocês. Eu sei que bastante gente, às vezes, tem curiosidade de fazer um procedimento, só que não sabe como que é, se sente bem inseguro. E eu mesma sou assim. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu pesquiso no YouTube, eu pesquiso na internet pra ter uma ideia antes de como que é. Então, vai ser meio assim, sabe? Eu mostrando mesmo pra vocês. E também, pra mim, vai ser muito legal. Eu tô muito feliz. Feliz assim, eu tô bem ansiosa com isso, porque, não sei se vocês sabem, eu vou começar a estética esse ano. Então, pensa numa pessoa que é curiosa pra fazer essas coisas, sabe? Pra ver como que é, ver como que funciona, ver como é atendimento. Pra mim, eu acho que como profissional, isso vai ser bem legal também. Eu sou uma pessoa muito curiosa nessa parte, ainda mais quando eu gosto. Eu me dedico bastante, eu tenho muita vontade de aprender. Então, vai servir pra essas duas coisas. E eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E quem vai gravar a maioria das coisas hoje é o Lu. Então, vocês vão ver todas as leites do Lu. Estamos gigantes. Fica no prédio comercial, aqui no Gonzaga, no... No Santos. A gente vai começar aqui o procedimento daqui a pouco, os outros primeiros. higienizar, né? É, a gente vai higienizar, vai deixar tudo preparado pra poder... Tirar essas estrias feias que estão aqui na minha bunda. Tem que esperar o bumbum ficar vermelho, pra depois ele ficar de zebra. Aí a gente vai tirar essas coisas feias que estão aqui na minha bunda. E vai ser isso. A gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então, vaidosas, tô aqui já com a bunda pro alto pra começar. E essa daqui é a Jennifer. E eu queria que ela falasse um pouquinho, assim, do procedimento pra vocês. Porque a gente vê, assim, né? Sempre mais... É sempre bom saber, meio, que o que a gente tá fazendo. A gente se sente mais segura, né? Então, Jennifer, você pode contar um pouquinho? Bom, o novo procedimento que nós vamos fazer é a Estriort. Ele é realizado com os produtos orto-moleculares e com o aparelhinho a vácuo. Então, nós primeiro vamos começar higienizando a pele dela, preparando. E aí, depois, nós vamos fazer o procedimento com o vácuo. A gente chama sangria, que é como se fosse passar o aparelhinho, é esse daqui, o vaquinho de vidro, em cima da estria, junto com os produtos. E aí a gente vai fazendo uma sangria, que é pra poder levantar bastante a região da estria e aumentar a circulação, ativar as fibras de colágeno. Então, a gente faz o procedimento, depois finaliza com o produto que ela vai pra casa, ficar quatro horinhas com o produto. E aí, no decorrer do procedimento, eu vou explicando passo a passo. Mas é só pra vocês conhecerem, mais ou menos, como que funciona. Tá vendo? A gente vê, assim, e não entende muito. É. Mas é bom saber. Eu vou tentar explicar de uma forma fácil, pra que todas entendam e não fiquem com nenhuma dúvida. Eu acho que é um 100 bilhões de anos. Pra vocês. Bom, vou começar higienizando, então, a pele, usando um produto que é hiperemiante. Ele tem nicotinato de metila, então ajuda a melhorar a circulação, aumenta o oxigênio das células. Então, hoje eu vou passar, vou esperar uns três a quatro minutos, que é pra poder criar hiperemia e ativar bem a circulação dela. E aí, depois eu vou dar início ao procedimento. Gente, é bem tranquilo. Você só vai sentir um pouquinho quente, que é por conta da circulação que tá ativada. Mas não vai arder, doer, nem nada, tá? Ó, gente. Não dói. Esse que é o melhor. É sem agulhas, né? Melhor parte. Então, a gente pode de fazer tratamento com espria, porque é com agulha. O espriorte não tem esse problema. Então, ele é bem tranquilo. Por várias razões. Crescimento, o efeito de som, a folha de glória, que emagrece. Tá quente. É, bem quente. Tá quente, tipo, ele inteiro ou só? Onde passou o produto. Mas você não tá sentindo um pouco de um lado? É, um pouco. Meio que tá oscilando, assim, sabe? Esse daí, meu, que eu cresci, eu cresci muito rápido. Crescimento, né? Ganhei corpo, assim, sabe? Um dia pra noite. Mas é bom que as suas são bem clarinhas, né? É bom isso? É. Então tá bom. É, porque mais salário é melhor. Uma dúvida, que eu acredito que várias pessoas têm, que se chega a sumir. Tem por bem. Sumir 100% não. Não, né? A gente já teve resultados de, assim, 90% que você pode reaplicar. Depois de 30 dias, né? Isso, é o ideal, depois de 30 dias, você faz uma nova sessão. 100% a gente nunca teve, até porque do tempo que a gente vem fazendo, sempre tem a condição de sol. E aí as pessoas nunca fizeram duas vezes. Eu acho que a gente não teve nenhuma sessão. A gente nem tinha feito duas vezes. Difícil, até pelo resultado também. Elas gostam tanto que a maioria nem quer fazer a segunda sessão. É, nem tem necessidade. A gente já fica bem... Isso. É bem tranquilo. Em uma sessão já, milagre acontece. O que é isso que você está passando? Esse aqui é um outro produto também para ativar a circulação e para a gente ajudar no deslizamento do equipamento. Aí eu vou passar esse produtinho aqui, ó, até molecular. Vou começar, tá? Agora eu vou iniciar o procedimento, fazendo a sangria em cima das estrias. Agora que vai ter graça, vai. Vai fazer live de novo. Sai o que eu não sei. Pronto. Vai abrir de novo? Vou abrir em continuação, a melhor parte. Tudo bem? Essa parte que é a melhor, né? Também. Caraca. Assusta um pouquinho. Porra. Parece que levou uma unhada. Caraca. É o Wolverine, né? É, eu falei, fica igualzinho. Da hora. Aí você vai fazendo como se fosse uma sangria que a gente chama na região, que é para poder levantar bem a espia. Só que tudo é a circulação dela que está sendo ativada. Como eu falei, não cria casquinha, não sangra. Fica só bem vermelhinho. Gente, em alguns lugares ela está sentindo sim. É, incomoda nem ela estar quietinha. Não vamos mentir, ainda é de perna. Gente, mas nada assim insuportável. Trancante. Assim, a... Contra e prova melhor. Nada insuportável. Olha, incomoda um pouco, não vou mentir, vocês sabem que eu não minto, mas... Dá para aguentar. Porque a gente não aguenta, né? Para poder usar um biquíni assim na praia. Depois quando você ver o resultado, vai falar, vou ler um tempo. É, poder tirar foto de Musa Fitness. Olha, eu voltei para a academia, hein? Que fingir é, né? Tudo bem, adoro. É que eu não me assusto. Eu não me assusto com esses negócios. Eu sou bem tranquila. É que assim, quem olha, acha que... Nossa, eu não vou fazer porque dói demais. Que nem aquelas extrações de cravo. Eu procuro vídeo no YouTube para ficar vendo. Eu adoro ver aquilo. Meu Deus. E é novo, quando a gente pegar uns bem legais assim, a gente... Te manda. Né? Ponto. Aqui no comentário. Deixa eu clicar em cima para esse negócio. Vou finalizar com esse produto aqui, que ela vai ficar durante 4 horas com ele. Ele é um produto também ortomolecular. Ele é como se fosse um ácido e vai ajudar também a regenerar as estrias, a hidratar a pele. E aí ele tem uma ação de 4 horas. Então a gente vai embalar com aquele plásticozinho filme e ela vai para casa. Depois é a vida normal. Está bem vermelhinho. Essa vermelhidãozinha fica mais ou menos uns 4, 5 dias, que é o tempo de cicatrização da pele. E aí depois a pele dela vai voltando ao normal. Daqui a mais ou menos uma semana já vai estar sem nada. Sem esses machucadinhos. E aí durante 30 dias evitar a exposição ao sol. Hidratar bastante a pele com Bepantol, óleo de sementes de uva. E é só aguardar os resultados. Acho que não foi nem 20 minutos, né? É, foi rapidinho. Muito rápido. É bem rápido. Muito rápido. Muito rápido. A gente demora mais quando a pessoa tem muita estria, quando é uma região muito grande. Mas no caso dela, que é pouquinho e que é só aqui na região do glúteo, uns 10 minutos de cada lado, como vocês viram, já foi o suficiente para pegar todas as estrias. E aí, Marina, você recomenda? Ah, eu recomendo. Tipo assim, dói. É, incomoda. Dói um pouco. Não é que dói, incomoda. Porque fica um aparelhinho lá passando assim. Mas, acho que assim, se for colocar, pesar, sabe? Eu, pelo menos, eu gostaria muito de não ter estrias. Então, acho que não... Pra mim, vale a pena. Quem também se preocupa com isso, quem gostaria de não ter, eu acho que vale super a pena. Porque não é algo assim que você vai ter que sofrer mesmo, sabe? Pra sair. Tô aqui com a Ellen, ela que cuida aqui da Diolaser, me convidou pra fazer todos esses tratamentos bem legais, como vocês viram, né? Eu queria apresentar ela pra vocês, que a gente já veio conversando já tem um tempo. Eu tô falando aqui da Diolaser, mas vocês sabem. É, gente, tô admirável pelo trabalho que vocês fazem e ela... Então, quem quiser me ver direto assim, fazendo os tratamentos bem legais, segue lá no Ruba Diolaser Santos. E quem também tiver curiosidade, né, de mim aqui fazer tratamento. Dúvida também, a gente vai ajudando, vai respondendo todo mundo e vou ganhar amigos. Obrigada, coração, muito obrigada pela visita. Eu adorei aqui. Em breve a gente volta aqui de novo e mostrar, né? Mais novidades, né? Vai ter muita novidade e vai aparecer bastante vlog aí pra vocês verem. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Então, vaidosas, já é de noite antes de dormir. E eu passei o dia inteiro praticamente com aquele plástico, era só 4 horas, mas como eu estava na rua, eu passei mais do horário e, tipo, não tem problema, né? Aí, eu cheguei em casa, fiz tudo que eu tinha pra fazer e agora à noite eu tô... eu vou dormir, né? E os cuidados que eu tenho que ter é com o Mepantol, aqui. O Mepantol que vende na farmácia, né? Aí eu fui lá e passei. Vou mostrar pra vocês como que tá agora, porque mudou, né? Antes ele tava vermelho, agora ele tá bem roxo e vou mostrar pra vocês como que tá. Gostador? É. Porém, não dói. Claro que a gente sente que passou alguma coisa por aqui, sabe? Que tá machucadinho, assim, entre aspas, né? Mas não é nada que incomode, assim, sabe? Tipo, bem tranquilo. Dá pra mexer de boa, ó. E eu passei pomada já, por isso que tá brilhando. Aí vem até aqui em cima. Aí eu coloquei esses shorts pra poder mostrar direitinho pra vocês como que tá. Do outro lado tá igualzinho também, ó. É... eu vou ir mostrando pra vocês a evolução, se eu vou ter que fazer uma segunda sessão. E vou tirando dúvidas de quem tiver dúvidas, né? Só me perguntar lá no Instagram. Ou no Instagram da ArrobaDioLaser, porque elas são bem mais entendidas do que eu disso, né? Então, é só entrar lá. É... me perdoem qualquer coisinha que eu estou gravando com a câmera. É bem diferente gravar vlog com uma câmera. Então é isso e bora acompanhar aí, né? A recuperação. Bora. Tô mostrando. Então, vaidosas, hoje fazem... hoje... não. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, que vai fazer duas semanas do tratamento, né, amor? Uhum. E eu quis deixar pra mostrar, assim, bem depois como ficou, porque... Tipo, uma semana e dois, três dias ainda tinha um pouquinho de roxo. E agora dá pra ver mesmo o resultado. Depois de uma semana de Bepantol, né, amor? É. Uma semana de Bepantol aqui em toda essa região. Aí dá pra ver agora o quanto tá fina. Essa mancha aqui eu já tinha e as estrias aqui eram mais grossas, ó, tá vendo? Era tudo mais grossa as estrias. Agora elas tão bem fininhas e tão mais clarinhas também. Eu vou deixar a foto aqui na tela. Vocês vão conseguir ver muito, muito, mas muito melhor. Porque com a foto foi que a gente mesmo também viu a diferença, né? Uhum. E ficou muito bom. Olha como muda mesmo, sabe? Então, foi isso, beidosas. Eu não mostrei o outro lado porque eu tava de shorts e tá muito marcado. Aqui ainda tá um pouco. Aí vai parecer que é estria, mas não é estria. É marcado de shorts só. Jeans que eu tava. Então, beidosas, vou finalizar esse vlog, esse vlog, esse diário, né, de beleza. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse procedimento comigo, que eu gostei bastante de fazer. E foi isso, beidosas. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo no box de informações pra quem tiver muita curiosidade, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Beijo. Manda beijo. Beijo, beidosa. E me perdoem a cara, a voz, tá? Me desculpe. E a música também, igual.